Omenagem a Agatha Félix Minha alma, minha voz ecoava silenciosa por minha alma, Meus olhos, sendo de novo, vinha sangue, o sangue de Agatha. Revoltante sangue estava nas mãos limpas, Revoltante sangue estava no rio Assassino, Revoltante sangue também no governo. Na verdade o sangue estava no leitor, O sangue estava no religioso das animas, O sangue estava no ódio do comunicador, O sangue estava nas mãos das pessoas de bens. Aqui faço minhas aspas, O sangue estava na mão das pessoas de bens. Muitas vezes há pessoas que pensam que são minorias, O sangue estava nas omissões. E justamente é aqui que me revolto. Não sou omisso, não me calo, Porém também lembro do sangue de Agatha Félix. Também está nas minhas mãos, Pior, Não está apenas nas mãos o sangue da Agatha, Ainda o sangue derramado na Candelária, Ainda o sangue dos jovens na praça, Ainda o sangue derramado nas torturas, Ainda o sangue dos índios, Ainda o sangue dos mortos e outras violências. Esses sangues são sangues da ignorância, Uma ignorância que correu em minha alma. A Mésino Sandista, A Márcia Fagilá, A Mésino Loucura, E o pseudônimo é Sandista, Ou seja, o... Nas minhas concepções, Já que foi a foice, Não necessariamente um avanço, Foi isso. Veio o trator e o desemprego. Quando veio o trator, Quiseram que eu pensasse que o trabalho árduo iria. Quando veio o trator, Quiseram que eu pensasse que o campo... Que no campo o homem estudaria, Que teria tempo pro lazer. Mas veio a foice o trabalho. Com a foice, Foi também a dignidade. Já que sem a foice, O homem do campo, Primeiro, virou baleia fria, Perambulando em empregos nacionais. Mas, com o tempo, Veio outras tecnologias. Com a foice, Foi-se também a casa. Foi-se a galinha no quintal. Foi-se também a casa. Foi-se o canteiro da horta. Então, Foi-se o homem do campo, Comprar no mercado o que produzia. Não pensem, porém, Que eu sou contra a tecnologia. Sou apenas contra o capitalismo. A Mésino Sandista. No planalto, Sobra desmantos. Os ódios ainda estão nas palavras. E eu pergunto, Cadê a paz? E vou lembrar que paz, É algo que não existe onde há fome. Paz é algo que não existe onde há ódio. Somos todos corresponsáveis, Pelo ódio espalhado na sociedade. O nosso papel, O erro pacifista, Se perde em tanta intransigência. E eu pergunto sempre o que faço. Não nas horas do dia, Em que me calo, Ou nas horas em que falo. É nas horas que não falo, Que deveria falar, Ou que falo apenas para contemplar. Dói ainda, Ver que o país perdeu o rumo. Perceber que o futuro desalinha. E essa linha do tempo que não para. E eu, Proponho apenas que pensem, Que tudo poderia ser, Como antigamente. Em que em nossas mãos, Já não trêmulas, Um afago sincero do amigo. O nosso olhar, A visão distante, De um futuro, E seja breve. Já que o futuro ausente, Que nos assombra, É o passado tão recente, Que se foi. Dessa vez, Esse passado sombrio, Veio, Por apelo de quem, Apenas odiou. E eu quero, Que vocês, Por um instante, Pensem. Que não falem por mim, Fale por vocês. Por um mundo onde, Possamos falar, Não falar, Também fazer o bem. A Nezinha Sandis. Aplausos 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 Aplausos